Música Fala galera, quem fala é o Nubay? Coisa que tá me treinando mais um vídeo aqui no canal pra vocês, galera Diretamente da nossa série Ark Vanilla Tá um bagunceiro aqui porque tá cheio de isquinhos Joguei uma porrada de isquinhos, nossa, fora Galera, nossa, achei que tinha quebrado a nossa placa Estamos no nosso corpo ali de novo, bugado, morto ali em cima Mais uma vez, toda vez que a gente loga a gente cai do céu Eu vou tentar resolver se eu vou ter que aumentar mais vidas aqui E é o seguinte, último vídeo, se você não viu, confira lá A gente deu uma raidada na casinha do Dex ali, lá na direita Nem sei se ele logou, galera Eu acho que ele não postou vídeo ontem, eu não sei porquê Eu não sei porquê, eu não quero nem saber Hoje eu vou postar de novo E vamos lá Bom, eu vou gastar essas Essas fundações que a gente tem aqui Eu quero fazer um teste Mas hoje a gente não vai fazer isso A gente vai ver se a gente toma um trike Eu vou aumentar a nossa base enquanto a gente toma um trike Ah, shit Nossa, o place já ficou ruim aqui então, galera Se a gente colocar um telhado, será que fica ruim? Pra cá já também não vai Tá, a gente pode fazer uma área de Bicho pra cá Pode ser A gente pode colocar uma área de Dino pra cá Pra trás, vai Nada pra cá Beleza Caraca, ficou ruim, galera Esse ficou ruim, ficou ruim, ficou ruim Pra aqui pra baixo, acho que dá pra aumentar um pouquinho Essa pedra eu tô ligado que ela tem uma parte lá pra trás Ah, mas é mais inclinado que ali Não dá certo não Bom, tem a caverna lá Mas acho que o retorno já deve tá lá Eu não sei, eu não vi o vídeo dele Nem posso A caverna lá da cachoeira Apesar de se, acho que tá bloqueado Construindo caverna nesse servidor Eu não tenho certeza Eu mandei bloquear Eu não sei se aquilo lá é considerado caverna Bom, vamos agilizar o processo aqui então Vamos começar a produção em massa Vamos craftar todo o Digampalder aqui Eu já deixei queimando bastante coisa Queimou bastante charcoal aqui Eu deixei queimando a última vez que a gente saiu Eu vou jogar ali A gente vai formar uma pedrita rapidamente Caraca, tem muito charcoal Formar uma pedrita pra gente Botar pra fazer flint Eu já usei toda aquela pedra que a gente tinha pego? Usei Bom, não tem um arco Vamos fazer um crossbow Beleza Fazer o crossbow Dez flechas A gente tem que fazer narco Eu vou fazer um mortar Beleza, começou a chover Caraca, eu ia falar que beleza Mas Eu esqueci que aqui faz um frio do caraca Quando chove Será que aquele Rex ainda tá ali, cara? Temos que tomar cuidado O Rex além de ser nosso guardião Ele é o nosso inimigo Faltando duas raids, cara Que absurdo isso Vamos pegar Ali tem um trackzera brabo ali já Acho que a gente consegue de bom track com o Shilling Mas eu não vou te falar a verdade Eu não acho que é uma boa ideia, não Eu não considero uma boa ideia, não Porque o track é meio chatinho, galera Agora que eu peguei pra pensar aqui Crossbow não é bom Não é eficiente Contra Track Porque o tiro é bem devagar Tá, agora eu te falo Eu te faro uma flint Caraca, eu tô sem carne, galera Agora que eu fui ver isso Essa tragédia Mano, eu tô sem carne, velho Isso é perigoso Calma Vou ficar sem stamina dentro da água, não Cara, eu preciso daquele track lá Eu vou Dar uma pedrada nele Não vou, não Meu Deus Olha a nossa food descendo Meu Deus do céu, Berg A gente tem carne aqui Vou pegar essa flint aqui Essa última pedra que a gente vai pegar Só pra quebrar gaio mesmo Beleza Vou ter que fazer um churrasquinho, cara Mano, vamos ficar com fome agora Nesse exato momento Cara, eu não consegui nem derrubar o track ainda Meu Deus É muita coisa pra gente fazer, velho Eu vou ficar louco Eu tô ficando louco Vem cá Pedra pode ir pra aí Eu preciso de narcotics Mano, eu joguei toda minha narcoberna na casa do Dex Joguei Tá Nossa, não tem nenhuma Não tem nada Ah, madeira Ah, madeira Gampalda A gente tá bem de Gampalda, hein Eu quero ver Preciso mandar fazer narcotics Mas eu preciso sair da base com a fome cheia no mínimo Queima, queima, queima Queima, queima Vamos rápido Vamos rápido Acho que já parou a chuva também Tá Vai mandar um narcoberra rapidamente ali Nossa, não parou não, galera Vamos perder vida pra caraca Cara, do jeito que tá Tá melhor a gente tentar derrubar ele na estilingada, hein Vou falar a verdade pra vocês Eu não sei quantas pedradas É pra derrubar um trike Porque narcoberra não vai ser fácil de farmar, não E pedra é facinho da gente conseguir Tá, deixa eu dar uma olhada aqui Que leve que ele é Vou dar uma pesquisada na wiki, galera Level 50 Deixa eu só dar uma confida rapidamente aqui Beleza, galera 41 pedrada 41 pedrada a gente consegue fácil Muito mais fácil que narcotics, cara E se a gente conseguir um É dois tempos A gente vai tentar Na pedrada mesmo Que é muito mais rápido Muito mais rápido não Muito mais prático, né Pra gente A gente tem de raiz Pra reparar a chilinga A gente tem tudo que a gente precisa Pra gente derrubar ele Então vamos farmar a pedra aqui, então Pra gente começar A derrubar o bichinho Vou pegar várias Porque tem a cabeça A gente vai ficar acertando a cabeça dele De certeza Na estilingada Eu não faço ideia De como é que a gente vai Faz tempo que a gente não faz isso Pra falar a verdade E a gente tá com fome, cara Parece que ele tá bugado Se ele tiver bugado é sucesso Caraca, eu acertei o Lord Try mesmo Meu Eu acertei o errado A gente vai ter que correr Não vai ter jeito Tá, se eu conseguir bugar eles aqui A gente consegue domar fácil Ó O que eu queria Era tá aqui embaixo Beleza Beleza Tá Boa, galera Sucesso Pedra é de graça Pedra é barata Daqui a pouco ele volta Daqui a pouco ele volta Fih Volta pra cá Só por garantia Volta, fi Aí Aí, tá voltando Tentando não acertar a cabeça dele Aí Cara, você não vai cair não Você vai morrer e não vai cair, ué Carrega rápido Que ele vai Querer se jogar na água de novo Aí, não tá morrendo não, galera Tá de boa Caraca, o local aqui é muito bom pra gente derrubar esses bichos, hein, galera Ele literalmente bugou Não sei se ele vai aguentar Realmente As estilingadas Ele tá querendo morrer Mas já foi muito mais do que fala que ia precisar Não vou dar mais pedrada Preciso esperar ele voltar Já usamos muita pedrada nele, galera Deixa eu ver se tem alguém no server Ei, não, só eu Não posso dar pedrada nele nesse instante Ele tá caindo Certeza que ele tá caindo Mas ele tá morrendo ao mesmo tempo Seguinte Eu vou fazer duas narcóticas ali Que eu acho que é o que eu farmei de narcótico E vou dar a flechada Preciso de raid Vambora, vambora, vambora Beleza Sabia? A gente só tinha duas É o que a gente vai poder tacar nele Falta madeira Ah, vem cá Duas flechadas Pra gente derrubar ele Ele tá literalmente Dentro da água Preciso que você saia daí, cara Tá Duas flechadas foi Caiu Beleza Nossa senhora Olha a vida dele, galera Ele ficou sem estamina Dentro da água Caraca Esse aqui deu um certo trabalhinho Eu vou Farmar narco bear aqui agora Narco bear não, né Caraca, a gente tomou um trike Sem cena flechada, cara A gente é insano mesmo Provavelmente, galera A gente vai ter que Dar um cortezinho E esperar o tame Porque vai demorar A gente não tem Kibble E até Merbivro Ele não é Leva tão alto Também Leva 50 Mas eu queria tentar Estender a nossa base Também aproveitar E dar uma aumentada Na nossa base Pegou ou pegou? Caraca, as flechas foi crucial Galera Acho que a gente iria matar ele Se fosse na pedrada Acho que as vezes Não faz diferença Mas faz Cadê ele? Meu medo é vir um raptor Aqui, galera Vamos ver 5% Vai dar uma rapa Não vai precisar Quanta suratinha Será que vai, hein? Eu vou continuar Vou pegar mais um pouquinho Fechar o menos 50 Ai meu Deus A fome bateu A fome bateu Galera Vou jogar mais isso daqui Vamos lá pegar carne E ver o que a gente consegue Fazer de casa aqui Vai ficar baianado Mas é o que tem pra hoje Beleza Temos que aprender Dinossauro Gate Caraca, o de pedra É muito caro, véi Vamos brindar Tomar um tatuzinho, véi Faz tanto tempo Que a gente não faz isso, galera Que a gente até esquece O preço dos negócios Farmados na mão Vamos sofrer demais Vamos sofrer demais Eu quero fazer um Dinossauro Gate Pra gente cercar aqui, ó Puxar daqui pra lá, ó Daqui pra lá Acho que dá pra farmar rapidinho Na verdade Dá pra farmar uns Ao menos os portals Até o temer ali terminar Ah, esse aqui é o Obsidian Não vou gastar o Obsidian com Com o Machado, não Caraca, eu esqueci de parar o Machado, véi Sou uma anta Corre, corre, corre Vamos reparar esse Machado, maluco Vou aumentar mais a vida Pra gente parar de ficar morrendo Toda hora que a gente cai do telhado, cara Temos 29 metal ainda A gente ainda tem bastante metal na casa Só até que tá tranquilo Apesar de que a gente não tá farmando Faz bastante tempo Deixa eu ver como é que tá de frutinha No bichinho ali Pra saber se vai precisar de mais ou não 47% de telhado Não vai precisar de mais, não Vamos continuar farmando as pedras aqui Perto de casa, então Ah, o estilingue vai mostrar sempre A quantidade de pedra que a gente tem Mas eu vou tentar entupir até o máximo aqui agora De pedra que a gente conseguir pegar Acho que uns 4 dinossauros great Os portais 4 vai dar mais Eu não sei na verdade quanto que vai dar 4 vezes 260 Vai dar Vai dar mil Mil pedra mais ou menos A gente precisa 1.040 Por aí Vou fechar 520 aqui agora Pra gente Fazer 2 já de cara Enquanto tá domando ali A gente não vai ter sela É, raid pra sela dele Mas isso é fácil conseguir A gente tem um piteiro agora também Que pode auxiliar A gente vai conseguir isso Gate Ahn É 280 Então 560 Tá ficando de noite Tá ficando de noite Mano Preciso de pedra E eu não acho pedra aqui Vai Tem que pegar na mão Tem um tortoise Do nosso ladinho aqui Tem que entrar na água Pegar a pedra Vou pegar tudo Até acabar agora também Só de raiva Beleza Gate Deu pra craftar 2 Ahn 74% Eu vou continuar Farmando Vamos lá Dá pra fazer mais 2 Dá pra fazer mais 2 Antes da gente Domar aquele bicho Não pode ficar parado não Galera Aqui é vanilão Aqui tem que aproveitar O seu tempo ao máximo Menino Morre afogado Mas não para de farmar O bagulho é doido Caraca o portão Tá pesando bastante No nosso inventário A gente já tá ficando pesado Calma 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 A estamina acabou Tá ficando muita noite Cara 560 só 560 Vai, vai, vai Antes que acaba a estamina Pega, pega, pega Pega, pega, pega Meu Deus Meu Deus Sai da água Ufa Gate Ah, vai faltar madeira E tete Pra fazer mais 2 Eu acho que já deve ter domado Hein, galera Se não tiver Vai ser a conta Da gente fazer os portões Aqui agora Falta uma frutinha Vai ser a continha, galera A continha Beleza Gate Mais 2 Tá na mão Ah, vou pegar você aqui Aí, dom Ô, rapaz Seguinte, galera Deixa o nome do nosso Trike aí nos comentários Leva 74 Levantou o nosso menininho Tá sem estamina Ele acabou de acordar E ele tava nadando Sem estamina E Topa esse vídeo de like Porque a gente merece A série tá difícil A série tá maneira Tá hardcore E tô aí Topa o vídeo de like Se você não for escuta Se inscreve, galera Nosso bichinho tá bugado Vou ter que Botar a cela nele E dar uma corredinha Pra ele desbugar Então é isso aí Se gostaram do vídeo Deixa o like Se você não for escuta Se inscreve, galera Valeu, falou É nóis Tchau Tchau Tchau